Da parte da Princesa Dona Leopoldina e do Sr. Ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, se não escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes. Por que resoluções e medidas de água morna para nada mais servem? Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir. Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes. Ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande um mensageiro para São Paulo. Que estropie tantos cavalos quanto forem necessários. Mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Canalhas! Parasitas! Cachorros! E aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Enforma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos animais. Pelo meu sangue. Pela minha honra e pelo meu Deus. Juro promover a independência do Brasil. Independência! Ou morte! Ou morte! Intertenência! Ou morte! Ou morte! Ou morte! Ou morte! Ou morte! Amém.